Um, dois, três, eu tô há dez dias em casa Eu tô há dez dias em casa Eu tô há dez dias em casa Eu tô, eu tô, eu tô Pobre o tempo que era tudo que eu sempre quis Home office de pijama, de havaiana Reunião, deitado na cama Houve tempo que era tudo que eu sempre quis Mas qualquer tosse me assusta, me encucar Tô começando a me encursar Já comi amendoim com um queijinho velho Que eu achei na geladeira de um mês atrás Já montei lego, fiz yoga, fiz café, já dei comida Paz, cachorro, agora eu vou cantar Eu tô, eu tô há dez dias em casa Eu tô há dez dias em casa Eu tô há dez dias em casa Eu tô moço de pico, meio entediado, mas cheio de amor Porque nada é por acaso, tudo vai passar Pega esse tempo pra se conectar contigo Contigo Vê se fica em casa Vê se fica em casa e lava essa mão Viva a positiva e agradece que você tem um abrigo Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Há dez dias em casa Vai passar, vai passar, vai passar Eu tô há dez dias em casa Vai passar, tem tempo Vai passar, vai passar Em casa Eu tô, há dez dias em casa Eu tô há dez dias em casa Tudo vai passar Obrigado.